Nessa pandemia, você, nessa pandemia, ficou sem fazer show. E aí? Vai... O que você fez, amiga? Como você conseguiu sobreviver nessa pandemia? Porque vocês dependem de shows, né? Sim. A nossa classe, ela foi a primeira a parar e é a última a voltar. Embora alguns lugares já estejam rolando shows, né? Semana passada, eu acho que eu fiz uma feijoada. O que nos movimentou bastante foram essas lives que eu montei, remotamente, montei pela internet, sem ensaio. Essa nossa live de sexta-feira também não tem ensaio. Nós vamos todos nos encontrar e fazer. E faço pela equipe, com a equipe, por nós. Porque as pessoas, elas entendem que as coisas são muito dinheiro, mas não é apenas dinheiro. Nós amamos o que fazemos, né? Mas também, Liza, muitos amigos queridos partindo. Então, essa pandemia, muitas pessoas acham que está acabando, não sei o quê. E está aí ainda, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E a gente ainda está nesse pisar de ovos, né? É verdade, é verdade. Foi muito difícil, fiquei enclausurada mesmo, e os meninos também, a banda. E coloquei o QR Code da Ordem dos Músicos, só que as pessoas não doaram muito o que a gente precisava. Então, é uma fase bem difícil, mas é uma fase não para mim, para os meus, é para todos nós, para o mundo, para o planeta inteiro, uma grande provação. E a gente tem que se curvar diante do Criador, com muita humildade, entender o que tudo isso está, tudo isso significa. Tem um aprendizado aí, não é brincadeira, né? E mesmo eu estou vendo o que muitas pessoas tiveram e estão andando sem máscara. Eu acho que tem que andar com máscara, é um saco andar de máscara? É, mas a gente até descobrir, mesmo quando vier essa vacina, a gente tem que se cuidar, Liza. Porque é um invisível, do mesmo jeito que esse negócio veio, vem outro, e a gente não sabe. Nós estamos aí, sem nenhum domínio de nada. E as pessoas que nós amamos estão partindo. Uma delas, Arnaldo Sacomani, que foi um cara especialíssimo na tua vida, de tantos outros artistas. Você é muito grata. De muitos de nós. Aliás, nossa live é dedicada a eles.